Oi, gente, vem aqui comigo no patinete. Vem no patinete, vem. Patinete! Bora! Aqui, ó. Dois, três, o patinete! Vem, Sofim! Eu quero entrar! Vamos! Olha, todo mundo no patinete, gente! Olha que legal! Sim! Todo mundo no patinete! Vai, patinete! Vai, Fá! Vai, patinete! Vai, patinete! O patinete tá meio ruim! Força, patinete! Fá, força, patinete! Força, patinete! Força, patinete! É porque tá pesado o patinete! Força! Vem! E forçando esse patinete? Forçando esse patinete! Tá quebrado! Tá quebrado o patinete? Tá sim! Tá não, vou mostrar que não tá quebrado. Fica olhando. Tá quebrado! Tá quebrado o patinete não, fica só olhando agora. Tá sim! Tá não, patinete! Tá sim! Tá não! Tá sim! Tá, então eu vou colocar outro carro, tá bom? Outro carro, tá bom? Tá bom! Eu vou comprar um outro carro que não vai bugar nessa parte, tá bom? Não vai bugar, vai ser a motinha, tá bom? A motinha, tá bom? Tá bom! Aqui, ó. Vocês acham que essa motinha vai caber todo mundo, todo mundo lá na motinha, na motinha? Cabe! Eu vou resetar pra ver, vem resetar todo mundo, vem resetar. Tá bom! Olha essa motinha! Essa motinha! Ah, só cabe duas pessoas! Não! Onde é que ficou aí? Não! Onde é que ficou aí na motinha, Silvia? Tá na frente! Você vai de coração! Eu queria ir na frente! Ai! Ele funciona, a motinha! Funcionou sua motinha, viu? Viu a motinha? Funcionou! Tá indo toda a torta! Tá não! Tá indo certo! Tá indo certo a motinha! Tá não! Bateu a motinha! Viu? Arrumou a motinha! Olha! Prepara pro túnel! Eu vou fazer água! Fala assim, ó! Uiu! 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 Ah, acelera a motinha! A motinha sobe! Sofia, como é que tá aí na frente, Sofia, da motinha? Eu tô pegando o ventinho! Olha o ventinho! Sofia, ventinho! Safão! Agora vamos de novo, tá bom? Prepara a motinha! Vem, motinha! Acelera a motinha! Ui! Olha a fase 2! Já tá na fase 2! Prepara agora, Sofia, pra pegar o ventinho! Tá bom! Pega o ventinho, o ventinho, o ventinho, o ventão! O ventinho na motinha! Olha, Sofia, a luzinha! Tá vendo a luzinha? É! A luzinha tá batendo na minha torta! Ui! Ui! Não, carnobor! Caio, mas voltou, você viu? Caio, mas voltou, você viu? Eu vi! A Niki tá... A Niki, ela tá embaixo, não tá vendo nada! A Niki, ela tá embaixo, Chu! Sofia, tá bem na frente da Niki! Você ficou bem na frente, Sofia! Oi, gente, eu quero ir agora de patinete! Patinete? Vamos pegar o patinete ou quer, motinha? O patinete tá estragado! Tá não, vou mostrar que o patinete funciona, porque só tá bugado naquela parte. Patinete, patinete, mas olha agora. Vem todo mundo, vem! Vem! Vem, Niki! Cadê a Sofia? Vem, Sofia! Cheguei! Agora todo mundo no pati-pati! O patinete, ele é igual a motinha, só que ele não tem motor! Ah! Pera que eu vou voltar! É porque o patinete, ele é igual a motinha, só que ele não tem motor, tá bom? Tá bom, tá bom? Tá bom! Fica olhando! É mais brilhoso também! Viu? Falei que funciona o patinete! O fogo! Não, não é fogo, não é patinete! O fogo na frente! Não, é patinete! Não, é fogo! Patinete! Fogo! Ah! Oi, gente, eu não quero mais o patinete, não! Quer qual? Eu vou comprar outro carro! Olha o fogo! Como faz pra passar do fogo? Vamos ver se tem que sair aqui rápido! Vamos rápido! O patinete não pula! Ah! Pula sim! Patinete não! O patinete pula sim! Pula não! Então, gente, vamos comprar um carro que pula, vem! Não vamos no fogo, não! Vamos fazer aqui a freia aqui! E vamos pegar outro carro que pula, tá bom? Um carro que pula, tá bom? Tá bom? Aqui, ó! A gente vai comprar... O patinete foi sozinho! O berço de bebê! O berço de bebê pula! O berço? É o berço de bebê chorão! Aqui, gente, o berço de bebê chorão! É bem pra você, então! Você não é bebê chorão! Não! É o patinete! Não! Vou colocar o bebê chorão aqui, o bebê chorão! Vem, gente, no bebê chorão! Olha o berço! Mas só anda quem chora! Agora tem que chorar aqui! Eu não choro! Eu também tenho que chorar! Eu vou mostrar agora que tem que chorar, tá bom? Vou mostrar que tem que chorar, vem! Esse tá meio quebrado! Não quero mais esse jogo, não! Não vou jogar mais, safado! Eu vou comprar skip level! Skip level! Agora a gente vai, e é porque quando vem nesse tem que fazer o chorinho! Tem que chorar quando anda nesse bebê aqui, ó! Mas anda só, bebê! É muito rápido! A gente, como que é um bebê andando de carro? É assim, ó! O bebê andando de carro! Mas o bebê não dirige, Lopes! Não, mas como que é um bebê andando de carro? Eu vou mostrar como é um bebê andando de carro, é assim, ó! Isso é a moto! Não quero mais um bebê, não! Vou comprar um outro! Ah, a moto bateu em mim! Ó, gente, eu vou comprar um outro, tá bom? Tá bom, tá bom? Tá bom! Tá bom! A gente vai comprar um disco voador de ET, que nunca vai, a gente nunca perde nele, sabia? Discovoador? É, e depois eu vou comprar um outro carro também, mas antes do disco voador, eu quero comprar um carro bonito. Mas no carro bonito, eu só vou deixar entrar quem eu deixar, tá bom? Tá bom! Eu vou! Vai, 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 vai! A menininha entra primeiro, perdeu o lugar. Ah, não! A menininha saiu, tem mais um lugar. A menininha entrou, perdeu o lugar. Cadê as outras pessoas? A menininha agora quer avançar, mas não tem mais lugar. A menininha queria entrar de novo, mas ela perdeu o lugar. Não foi, Niki, você pegou o lugar dela, né? Peguei o lugar. Esse carro não corre direito! Esse carro é bom, né? Velocidade! Acelera! Tinha um guri na frente! Vamos agora! Acelera o carrão! Bora! Eita! Não, não é bora, não é carro! Bora, bora! Aê! A gente voltou para o mesmo lugar! O quê? Como assim? A gente voltou para o mesmo lugar! Não gostei, não! Vamos agora no disco voador! Olha! No disco! Gente! Esse é legal, né? Olha o tamanho dele! Cabe todo mundo? Espera, espera eu! Eu vou abdozir todo mundo! Pode! Esse é legal porque ele tem luz, não é? É! Ninguém mais tem luz, só a gente, né? Mas ele é pesado, não vai subir, não! Vai que vai, manitinha! Não é pesado, não é levinho! Olha só, gente, ó! Olha! O disco voador mais legal de todos, né? É! Porque ele tem luz e ele passa por cima da cabeça de todo mundo! Ele passa por cima, né? Por cima da cabeça! Agora aqui, olha! Olha, gente, ele é bom! Ele não para, ele não viu! Vocês viram, gente? De primeira! Eu vi! Eu vi! Eu vou passar por cima daquele mocinho de motoca! Vem, Nick! Vem, Nick! E que é? Eita, pera! Vem, Nick! Aê! O que espera! Ó, eu tô em cima desse mocinho de motoca! Espera! Será que tem um neném que quer vir? Quem quer vir? Vim! Vem, Jimmy! Pode ir embora! Vou embora, não vou levar o Jimmy, não! Ele não veio! Gente, o disco voador é o melhor carro do mundo de todo esse jogo! Sabia? É mesmo! Porque ele nunca perde! Ele vira de cabeça pra baixo! Ele vira de cabeça pra baixo, gente! Vocês viram? Eu vi! Eu vi! Ele é muito bom mesmo! Porque a pedra em cima dele, ele nem mexeu! Vocês viram? Chegamos no final do mapa! Ganhamos! Ganhamos! Ai, a gente ganhou! Ele é legal! E agora a gente veio num mapa que é muito mais difícil, a gente vai com o disco voador porque a gente vai ganhar, porque ele consegue passar por todo o mapa mais difícil, a gente vai acelerar e vai chegar! Ele é o melhor que tem! Esse nunca cai! Se ele cair, eu vou embora, tá bom? Se ele cair, eu vou embora, mas ele nunca vai cair porque ele é o melhor carro! Não, Lopes! Não, ele é o melhor carro! O disco voador é o melhor carro! Não é não! É sim! É não! Então eu vou pegar o segundo melhor carro, mas só cabe duas pessoas! Quem tem que pegar pelo menos? Não, cabe mais! Cabe mais! Ah, cabe todo mundo, né? Cabe todo mundo mais! Esse aqui... Esse carro é pior ainda! Não, porque teve um canhão que bateu ali! Esse vai, esse vai! Vem, Sofia! Ai! Calma! Viu? Tem que ir devagar aqui! Tem não, tem que ir rápido! Tem sim, a placa! Ah, tem uma placa sendo devagar, toma devagar! Não, a placa tá falando pra ir rápido! A placa tá falando pra focar com medo, mas eu não tenho medo da placa, porque a placa fala pra ir devagar com medo! Ah, tá aqui! Eu acho que a placa tava certa, né? Eu não tenho medo! O que eu estou tentando fazer é dizer que eu te amo Uh, 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 uh E todas as coisas que você faz Uh, uh, uh Parece que uma foda Porque quando você tocha minha cabeça Não é o jeito que vai O que eu estou tentando fazer é dizer que eu te amo Eu acho que eu te amo O que eu estou tentando fazer é estar